Música Carta aos gaúchos Há quatro anos, assumi com todos os gaúchos o compromisso de trabalhar para mudar o mundo. Foi um árduo caminho. Em muitas áreas tivemos que partir do zero. Mas sabíamos que a vocação do gaúcho não é a de se abater ou de se conformar. A gente não se conforma. Porque cada gaúcha e cada gaúcho é protagonista da sua vida e da história coletiva que escrevemos juntos. Ninguém disse que seria fácil. Iniciamos então uma longa caminhada que está rendendo frutos. Agora eu quero renovar o compromisso de trabalhar ainda mais para atender cada vez melhor as pessoas. Para que o desenvolvimento que construímos juntos tenha a marca da igualdade. 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 Vamos apoiar os agricultores. Os operários para que tenham mais oportunidade de emprego. Vamos valorizar o trabalho dos que cuidam da vida e da saúde das pessoas. Dos professores que promovem a cada dia a construção do amanhã. Dos agentes que protegem a vida dos outros como se fosse a sua própria vida. Os que com sua imaginação preservam a memória e produzem cultura. Vamos amparar os que mais precisam até que possam reorganizar suas vidas. E caminhar com as próprias pernas. Por isso renovamos o compromisso de trabalhar muito. Para colocar o Rio Grande no lugar que ele merece estar. Sabemos que há muito chão para percorrer. Mas o importante é que estamos no caminho certo e esforço não faltará. O que foi feito nesses quatro anos me autoriza a renovar os compromissos e propor aos gaúchos novos desafios. A força da nossa capacidade de trabalho, ouvindo a opinião de todos e somando as virtudes de cada gaúcho e de cada gaúcho. A força da nossa capacidade então tentá-la conseguir revisar. A força da nossa capacidade de palad hispírus mas a melhorar osретores! Obrigado.